Dinossauro. Quando dizemos esse nome, o que vem à cabeça? Isso mesmo, lagarto supergigante. Há milhares de anos atrás, não havia como ser humano coexistir com essas criaturas, pois o perigo se encontrava no ar, na terra e na água. Hoje veremos os 10 dinossauros mais ferozes da história. Olá, eu sou o Eduardo e sejam muito bem-vindos ao canal Olha Isso. E no top 10 da nossa lista, temos o Pteronodonte, um réptil pré-histórico, voador e carnívoro, originário da América do Norte, que viveu no fim do Cretáceo, há 66 milhões de anos atrás. Com cerca de 7,5 metros de envergadura, uma das características mais importantes do Pteronodonte era sua crista gigante na parte de trás da cabeça, que, creio eu, era para evitar ataques que vinham de cima quando envolvam. Pessoal, foram encontrados fósseis do Pteronodonte com peixes no estômago, ou seja, o mesmo caçava de modo parecido ao das garças, águias e outras aves que conhecemos. O nome Pteronodonte significa dedo com asas. Ele era um parente do Pterodáctilo. Acharam que eu esqueceria do nosso Brasil nessa lista? E no top 9 temos o Pterossauro, originário da América do Sul, foram encontrados fósseis aqui no Brasil, principalmente na região do Araripe, município do nosso querido estado do Ceará. Viveram por aqui no período Triássico, há 237 milhões de anos atrás, até o fim do Cretáceo, há 65 milhões de anos atrás. Media 11 metros de envergadura e tinham 5 metros de altura. Tão alto como uma girafa. Eram como um morcego gigante com bico alongado e serrilhas ao invés de dentes. O primeiro fóssil foi encontrado aqui por volta de 1784. 1884. Gente, o nome Pterossauro significa réptil voador, diferente de Pterodáctilo, que significa dedo voador. Os mesmos eram primos distantes, ok? Agora, saímos do ar e vamos para a água. E no top 8 temos o Mosasauro. Eram os principais predadores dos oceanos. Viveram no final do Cretáceo, há 66 milhões de anos atrás. Foram encontrados fósseis em 1764, numa pedreira holandesa. Perfeitamente adaptado para a vida nos mares, possuía nadadeiras laterais e corpo fusiforme. Pense numa foca gigante, de focinho comprido, cheia de dentes afiados e com uma cauda gigantesca. Tá aí o Mosasauro. Medindo 17 metros de comprimento e 3 metros e meio de altura, pesava 6 toneladas. Esse predador batia de frente com o nosso conhecido Megalodon, quando se fala em bichos assustadores, não é mesmo? O nome Mosasauro significa lagarto do rio Moza, rio este que vai da França, atravessa a Bélgica e Holanda e deságua nos mares do norte. Das águas para a terra. E em sétimo lugar do nosso ranking, temos o Dilophosauro, do grego lagarto de duas cristas. Viveu no período Jurássico, há 201,3 milhões de anos atrás, durante a era Mesozoica, próximo da região onde conhecíamos hoje como Arizona, a sudoeste dos Estados Unidos, América do Norte. O que diferenciava o Dilophosauro dos outros, era sua crista em formato de V, que tinha na cabeça. Chegando a 7 metros e com 500 quilos ou mais, eles atingiam velocidades de 64 quilômetros por hora. Podiam até se comparar com os Velociraptos, que são rápidos não pelo seu tamanho, e sim pela sua agilidade e destreza. Sua principal característica do Dilophosauro era que durante a caça ele cuspia uma espécie de veneno que cegava suas presas, antes do ataque final. Pessoal, pelo tamanho dele, até que ele era bem rápido. Já imaginou um bicho desse atrás de você? Hein? E no top 6, temos o Velociraptor. Os mais temidos devido a sua inteligência ao caçar. Segundo estudos recentes, eles caçavam em bando ou em dupla, não dando chance às suas vítimas. V, chegando a uma velocidade de 50 quilômetros por hora, podia saltar a incríveis 7 metros de distância, onde agarravam suas presas com garras gigantes, em formato de foice. Como o próprio nome diz, Ladrão Veloz. Media 2 metros de comprimento com 70 a 80 centímetros de altura, e pesava em torno de 50 quilos. O Velociraptor viveu há 75 milhões de anos atrás, ou seja, no período Cretáceo, e foi considerado o dinossauro mais rápido dentre todos. Para se ter uma ideia, o homem mais rápido do mundo, o Zambolt, chegava a 44 quilômetros por hora. O Velociraptor vivia na Mongólia e na China. E em quinto lugar, temos o Baryonyx, que viveu no período Cretáceo, há cerca de 130 milhões de anos atrás. Seu nome do latim significa garra pesada, que por falar nisso, seu peso chegava a 1 tonelada e meia. Tinha 9 metros de comprimento e 3 metros de altura, mais ou menos do tamanho de um ônibus. Seus fósseis foram encontrados principalmente na região do Reino Unido e Península Ibérica. Pessoal, o Baryonyx não se encontra nessa lista por acaso. Ele possuía garras que chegavam a 30 centímetros e meio e tinha hábitos semi-aquáticos, assim como os espinossauros. Em 1983, um encanador britânico chamado William Walker encontrou o fóssil de uma garra de Baryonyx num poço de argíngua. E no top 4, temos o Tiranossauro Rex. Enfim, o dinossauro mais conhecido e famoso da história. Eles viveram no final do período Cretáceo, aproximadamente 66 milhões de anos atrás, na região onde hoje é a América do Norte. Medindo 12 metros de comprimento e 4 metros de altura, com um crânio que chegava a incríveis 1 metro e meio, aliás, o crânio este que comportava 60 dentes irregulares, alguns com mais de 30 centímetros. Já imaginou? Sua mordida chegava a 6 toneladas. 6 toneladas. O nome de Tiranossauro Rex significa Lagarto Tirano Rei. E segundo estudos, ele foi descendente dos Velociraptors. Ou seja, há milhares de anos antes, o tataravô do Tiranossauro Rex era um Velociraptor. Agora está explicado por que o Tiranossauro Rex chegava a 42 km por hora de velocidade. A linhagem dele é dos Velociraptors. Gente, o objetivo dos músculos do Tiranossauro Rex era um só, correr atrás das vítimas. Como a maioria dos carnívoros foi extinto devido à falta de alimento. Como ficou escasso a vegetação, ficaram escassos os seus alimentos prediletos, os pobres dos herbívoros. E finalmente chegamos ao pódium da nossa lista. E em terceiro lugar temos o Carnotauro ou Touro Carnívoro. Medindo cerca de 7 metros de comprimento e 3 metros de altura, era o mais forte entre os dinossauros carnívoros. O mesmo viveu no período Cretássico, entre 144 a 65 milhões de anos atrás. E pesava cerca de 2 toneladas. Porém, seu peso não o impedia de correr a incríveis 56 km por hora. O que o tornava um dos mais rápidos e perigosos do seu tempo. Foram encontrados fósseis dele na Argentina, nossa vizinha, e em outras regiões da América do Sul. Devido aos chifres na cabeça, era chamado de Touro Carnívoro. E no segundo lugar de hoje, temos o assustador Alossauro. Que viveu na Terra durante o final do período Jurássico. Há cerca de 65,3 milhões de anos atrás. E o significado do seu nome é Lagarto Diferente. Medindo 12 metros de comprimento e chegando a 5 metros de altura, o Alossauro era bem parecido com o T-Rex. Exceto pelo tamanho dos braços e da cabeça. Pois o T-Rex tinha cabeça muito grande e braços muito pequenos. Porém, era tão perigoso quanto o seu similar, o T-Rex. Ele podia chegar a uma velocidade de 55 km por hora. Então, lembra quando disse que seria quase impossível do ser humano coexistir com essas fegas? É por isso. Diferente dos dinossauros herbívoros, os carnívoros como o Alossauro te perseguiam. E te caçariam por aí. Como se você fosse um leitão prestes a ser assado para o Natal. Acredita-se que o Alossauro era o dinossauro mais perigoso de todos. Só perdendo para o Espinossauro. Que iremos falar no nosso Top 1. Fósseis do Alossauro foram encontrados na América do Norte e Europa. Isso prova que os continentes eram todos unidos num só. Chamados de Pangeia. Ah, e antes de vermos o primeiro lugar da nossa lista de hoje. Não se esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal e ativar as notificações, beleza? Valeu! E no Top 1 de hoje, temos o perigoso e assustador Espinossauro. O maior dos carnívoros. Como o próprio nome diz, é o répte com espinhos. Que, aliás, espinhos estes, que além das gigantescas garras e dentes, serviam também como arma. Na verdade, de uma proteção para sua retaguarda. Com 18 metros de comprimento, pense no crocodilo gigante de comprimento, mais ou menos similar a um ônibus. E da altura de uma casa, cerca de 7 metros de altura. O Espinossauro viveu há cerca de 100 milhões de anos atrás, no período Cretáceo. E seus fósseis foram encontrados principalmente no Egito, Nigéria e em Marrocos. E, ao contrário do T-Rex, possuía braços longos que o ajudavam na caçada. Pois, ao correr, podia agarrar suas vítimas, diferente do seu concorrente, o T-Rex. Aliás, o Espinossauro chegava a uma velocidade de 25 km por hora. Não parece muito, porém, se comparado a um homem comum, pois o Usain Bolt não conta. É sim muito rápido, pois um homem comum chega apenas a 6 km por hora de velocidade final. Além de tudo, esse réptil conseguia caçar na água, portanto, era um semi-anfíbio ou um semi-aquático. Gente, sem sombra de dúvidas, o Espinossauro era o mais perigoso e assustador de todos, os carnívoros. Bom, pessoal, então é isso. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Valeu e fui!